É, mas oi, mas tá tudo bem? Eu vou tirar óculos, é, mas, 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 quem quer, quem quer, quem quer, quem quer dinheiro? Oi, mas você quer dinheiro? Olha lá, dona de casa, aê, mas você, é, mas você já pagou o carnê, mal na felicidade. Você pode comprar ele em todas as lotéricas, você pode comprar ele em todos os postos de vendas. Oi, mas é a Telexena de Páscoa, oi, é a Telexena de Páscoa, se você pegar, você não tem a Telexena de Páscoa ainda, se você pegar a Telexena do ano passado, mas 2,80, você pode ganhar, é, ok, já é mais ou menos pontos, 300, mas é 300 mil reais, mas vamos mudar de programa agora, é o programa, é o programa, é o toma tudo pro dinheiro, toma tudo pro dinheiro, é o programa que mais dá dinheiro deste mundo, é, sistema brasileiro de televisão, eu sou muito rico, oi, imagina, eu sou rico demais, ai, 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 vou chamar o embolando da hora, Aê Aê Mas ele tá apanhando, não tá? Meu Deus do céu Olha lá, olha lá, olha lá Olha, eu estou vendo o curte de menininhas Oi, eu sou muito chapeca Eu sou chapeca demais Oi, fechou Fechou porque eu não me aguento